E aí E aí E aí E aí E aí Quer tentar de novo? Quero Não cansou? Não, e você? Também não Tá, peraí Ai Ai Me dá um Mi? Sobe um pouquinho Respira fundo Tá, vamos lá A gente consegue Consegue A parede entre eu e você É uma parede que ninguém vê São da gente os tijolos Da gente os dois polos E é tudo assim sem querer Pelas nossas mãos e dedos Pelas nossas mães e dedos Pelas nossas mães e dedos Pelos nossos as e braços Pelos nossos pais e laços Parede branca E separa eu e você Parede branca E só para eu e você Parede branca Não sei muito bem porquê Parede branca Parede branca O que poderia ser? Larraiê 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 Larraiá Uh, 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 uh uh, uh, uh Ninguém vê São da gente os tijolos Da gente os dois polos E é tudo assim, sem querer Peraí, só um pouquinho Peraí 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 Esse final Ainda não é isso A gente empacou aí, né? Peraí Peraí Ah! Eu vou pegar uma água, quer? Põe bastante Não me lembro Eu vou pegar até a minha defesa Não nos pegue Eu vou pegar uma espada Eu vou pegar uma espada Eu vou pegar uma espada Você vai pegar uma espada Gostei da letra. Gostei da letra. Desculpa, desculpa. Para com esse barulho. Para! Para! Vai derrubar! Sai, sai! Para com isso! Para! O que vai parar? Escuta! O que? Oi, está ouvindo? O que? Telefone! Telefone estranho! Será que? Não é o telefone. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu tentar uma coisa. Dá uma. Dá uma. Não tem nada Espera Não tem nada Deixa, deixa, Catarina Espera Me dá um beijo Me dá um beijo Eu preciso ir casar Casa Preciso ir pra casa É a sua casa, claro Isso Até amanhã Até amanhã Não, moça Deixa que agora ela fecha sozinha Ah, tá Não tem nada Não tem nada Amém. 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 Que o tijolo é vermelho Escondido, logo chora Para e derruba a parede Que o medo vai embora Para que o amor não quer paredes Na casa onde ele mora 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 A parede entre eu e você É parede que ninguém vê São da gente os tijolos E só para eu e você Parede branca, parede branca A parede entre eu e você É parede que ninguém vê São da gente, são da gente E aí